Combater o desmatamento, fundamentalmente para ter a consciência de que isto representa efetivamente algo fundamental para as mudanças climáticas e, consequentemente, para a vida das pessoas. Governança ambiental na Amazônia tem que refletir a diversidade socioambiental amazônica e não dá para proteger ou conservar o território sem a participação direta dos que vivem nele. Porque nós indígenas sabemos o que queremos, agora parte do governo sabe exatamente nos procurar para que a gente possa exatamente implementar o que já tem. E a Covid-19 vem e nos coloca frontalmente, está na nossa face, que nós perturbarmos, que nós continuarmos a perturbar os ecossistemas naturais de todo mundo, especialmente os tropicais, nós vamos gerar uma pandemia a cada dois meses. Os tomadores de decisão que resistem a ouvir a ciência, eles normalmente são tomadores de decisão ligados a interesses econômicos que se sentiriam prejudicados, o que muitos estudos científicos já estão mostrando, que o valor econômico dos produtos da floresta é muito superior a desmatar. É muito superior à pecuária. Várias áreas no estado do Pará em que ex-pecuaristas abandonaram a pecuária, ou mantiveram a pecuária em uma área muito pequena, mas por uma reserva de valor e por um uso muito pequeno. Então, grandes fazendas pecuárias voltaram a ser cultivadas em sistemas agroflorestais, com muitas espécies da mata, e deixar a mata começar a retomar aquilo em sistemas agroflorestais, que mantém o equilíbrio, mantém uma alta produtividade dos produtos da floresta. Então, vários locais na Amazônia, e isso é principalmente no estado do Pará, já começa a haver uma reversão, ainda é pequena escala. E agora, só para fazer o fechamento do painel, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês, para cada um dos participantes, que resumissem em uma única frase, o como que vocês, o como que a gente deve fazer para construir uma gestão da Amazônia que seja eficaz e efetiva no combate ao desmatamento. Uma única frase. Vamos manter a floresta amazônica de pé e trazer um grande desenvolvimento e bem-estar para todos os amazônicos. Vamos ouvir, vamos aproveitar a diversidade de povos indígenas, comunidades tradicionais que a gente tem na Amazônia, que mantiveram a floresta em pé até hoje, para ouvi-los, porque é com esse repertório de alternativas à mesa que nós vamos conseguir realmente algum tipo de inovação. Então, não vamos temer a participação social, participação social ampla. Que nós possamos respeitar a ciência, respeitar a importância da Amazônia e ter a capacidade de uma consertação nacional e mundial em torno de um novo modelo para a Amazônia. O modelo que seja capaz de garantir e preservar a nossa biodiversidade, garantir e preservar todas as comunidades e suas histórias e culturas e fazer com que o desenvolvimento sustentável seja um novo tempo para que haja a compatibilização econômica com a preservação do meio ambiente. Difícil ter só uma frase. Bom, primeiro eu gostaria de falar, respeite os povos indígenas e nos ouçam. Só assim a gente vai ter, de fato, uma governança ambiental. Legenda Adriana Zanotto